Meus manos, a gente teve uma luta contra um boss, mais um boss, meus manos, que deu o que falar, a gente não tinha como perder esse registro, bora logo pra esse vídeo pra vocês verem realmente como é que ficou essa boss fight que realmente deu o que falar. Vamos lá, vamos enfrentar esse boss bravo aqui, tal do titã das cinzas, você é extravamada, olha que bicho bravo, olha só esse, a gente não conseguiu nem dar dano nele direito, deu um jeito de entrar no transbordo, pera aí, acho que a gente precisa, assim, não é só matar ele não, não é assim, tem que primeiro matar ele, hein. Beleza, então a gente primeiro precisa derrotar esse titã ali que tá já largando o aço, né, gente, eu vou pegar o high ground aqui, né, porque realmente não vai dar muito certo a gente ficar pegando ele debaixo não, né, só que eu tenho que saber onde é que estão os cristos, ah, os cristos dele, eu lembro que são nas mãos quando elas brilham, isso eu me lembro, né. As mãozinhas dele ali quando brilha a gente pode já, já usar pra poder, ó, nas costas dele também, eu lembro muito bem disso, as mãos quando brilham, as costas ali também. Ximária. Oh, tchau, como está, Enemus, como está aí, fratello, que velho de te ver com tanta gente hoje, é, tô achando o Anten pra ver como é que é, vale a pena, Monocami, Anten é aquele tipo de game que você joga sem, sem pensar muito, entendeu, você vai ali, se diverte, tranquilo, o próprio Anten vale a pena, ó, como o game realmente tá valendo a pena, ah, que velho de te ver com a, fratello, dá pra ver o pó que não tem vindo com a Innistria, é, 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 E dessa dobbiamo fare questa boss fight qua, que, Dio santo, ma proprio, questo boss qua é proprio difficile, man, santo dia, ah, aguarda questo, ah, aguarda, lá, ah, vai demorar um pouquinho isso aqui, ah, porque esse cara não vai ser fácil da gente destruir, não, man, isso aqui realmente não vai ser fácil, hein, Vixe Maria, man, vem que vem, filha, que eu não posso nem atirar em você, não posso nem atirar em você, ah, vou até ativar agora já aqui a Ultra, se realmente ele tem a entenda, ó, ele me deu a dica ali, por que que você não vai ativar a Ultra, man, beleza, ó, então assim, pelo menos a gente já consegue dar um outro dano nele, eita, vou até botar a barreira aqui, Nossa, a gente botou a barreira um pouco tarde ali, ah, Esses monstranhos ali que estouram, eles também dão um pouco de munição pra gente, Maria, Ok, deve haver outra onda ali por ele, beleza, ótimo, A gente deveria estar em cima pra poder atirar ali naquele ângulo ali, ah, essa bolinha chata, ah, Vou botar aqui, ah, a barreira, A gente consegue, ué, a barreira foi até no bom tempo, né, só munição que não veio na hora correta, A Warzone, a Warzone, no Warzone, e dessa que eu l'hanno, dessa que eu l'hanno messo Snoop Dogg como um dos personagens, diciamo, intercambiáveis, a gente vem aqui e diz, oh, mas guarda, cê é Snoop Dogg lá, é, Quando, quando, quando parli com o Ned, manda, manda minhas salutes, manda minhas salutes, É realmente, o Ned é uma boa pessoa, é, me piace, olha, Virta e chambilha, Ah, vamos lá, olha só esse boss, cara, que boss chato, ah, Nossa Senhora, olha o dano que a gente tomou desse cara, ah, Beleza, ó, só que o negócio da vida e da recuperação tá embaixo dele, ah, Vamos ver se a gente consegue correr aqui um pouco, A gente chega pra tentar pegar esse High Ground, ah, Deixa eu ver se nesse High Ground aqui, mesmo ele mandando os bichinhos, os bichinhos eles não vêm, né, Porém eles também não droparam munição e nem vida, ah, Ok, ó, pelo menos aqui a gente não pega esse negócio de fogo, Estamos sem munição agora, maravilhoso, O negócio da munição tá bem embaixo dele, ah, Beleza? Pegamos um pouco de munição ali, mais um pouco de life, Beleza, foi, Beleza, a gente tá conseguindo pouco a pouco, é, é agora, Beleza, conseguimos pegar a barreira, Agora pra gente tá em The Edge, né, Em The Edge mesmo, né, Pegando ele de 12 ali, mas não é o mais aconselhável, né, Ok, Assim a gente já pega um pouco mais de munição aqui, Boa, A gente tava muito perto pra poder desviar da segunda ali, mas tudo bem, Um jogo que eu tô me divertindo muito sozinho é o Deep Rocket Galactic, Que esse eu não conheço, ô mano, eu vou te ser bem franco, Nunca tinha ouvido falar desse Deep Rocket Galactic, ah, Do que que ele traz desse game, ah, fiquei curioso agora pra poder saber, ah, Beleza, Nossa Senhora, vem que vem, filhão, vem que vem, ah, Mais uma, Eita, foram três aqui, mas que que é isso, o cara é brabo mesmo, ah, Botamos a barreira em tempo, Mas mesmo a gente colocando a barreira, parece que ele destrói essa barreira, ah, Beleza, a gente tá conseguindo deitar ele aos poucos, Aos pouquinhos a gente tá conseguindo, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar minha ult logo nele pra gente já poder esculachar, Vem que vem, né, filhão, Ele também tá enchendo o saco, ah, Eita, Que esse poderzinho ainda não tinha visto não, ah, ok, o dele, Eita, ele enlouqueceu, agora o xéu, agora o boss tá brabo, eita, rapaz, eita, Que loucura, parece meio que uma ult dele também, né, ele veio a gente dando ult, Ele falou, calma aí que eu não vou deixar essa história assim não, É boa, boa, conseguimos meus manos, olha só, mano, Que delicinha, ah, Vocês viram como é que esse boss foi brabo, ah, Shmaria, ah, Uh, enfim, boss derrotado, ah, Fico em mão, Isso, Uh, Nossa, Tão, Obrigado.